Será que vai pular de risco? A pergunta é, você vai dar conta? Não, mano, eu não tô conseguindo andar com ela. Acho que vai dar merda. Ô, o cara não puxou um bobca, bato. Mano, não tem como. Aborreu. Fala, galera. Tô na área pra mais um vídeo. Meu nome é Hugo Tofanelli. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o que acontece aqui na pista do Prudentão quando não estamos andando de bicicleta ou quando tem alguém andando de bicicleta e quem tá filmando não tá andando de bicicleta. Comenta aí o que vocês acham desse tipo de vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a galera apronta aqui, hein? Vamos lá, que hoje tem a galera que fica parada aqui na pista do Prudentão e eu vou mostrar pra vocês. Galera, onde eu sei? Não, é trollagem. Não, mas eu não sei quando esse vídeo vai ser postado. Não, mas essa trollagem ninguém pode descobrir que é fita de mentira. É pra acreditar encarnamente. É pra acreditar. Você é louco que o Brasil não pode descobrir isso. Não, mas essa não pode não. Galera, o que será que esse cara tá tramando, né? O cara tá um youtuber na curva. O outro. Quem vocês acham que é o outro youtuber aí? Branquinho aí. Um galeguinho furgado. Não é galeguinho. Se prepare, viu? Meu Deus do céu, os caras não prestam, né, velho? Fica tudo aqui também, ó. Fica tudo aqui. Ó, mano, de ladinho. É aqui, pai, ó, aqui, ó. Ó. Tá maduro, hein, miado? Tá cheio, viu? Cuidado. Os pontos podes podes ir. Ó, vai lá. Fica tudo aqui, ó. Olha lá o ponto do dedo no pé. Eu consigo. De clipe, pai. Pra quem usou uma merda dessa? Botou? Pronto. Clipou. Só se eu toque com o outro. Quero ver? Tá esperta. Molece, esse merda que põe maimó. Olha lá. Ué, 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 ué. Tá caindo sozinho? Uma eternidade depois. Nossa, o grelho. Não. Vai ter que colocar isso aí em time-lapse. Tá difícil. Não clipe, né? Não clipe. Ó. Clipou. Agora não sai, né? Não sai. Os caras acham que eu sou travadinho, fi. Não tem essa, não. Na fogo de 20 a 10, eu sei lá. E a sua? Cadê? Vendeu também? Eu não ando solto. Será que vai pular de ririnho? Caralho, tá com barba, mano. Pula. Não tem que pôr isso daí, cara. Eita, ué. Rapaz, ele chega aqui. Vai, Betinho! Betinho vai passar aí pra mostrar pra ele. É, você é aqui. Vai encorajar. Vai ter que ir. Ele é sonso. Você não conhece o Cadê lá, o Dano Rolê, né? Não, e você, ó. E o Tubeu, ó, você andou naquela bike. Você sabe o jeito que é carnista. Nossa, que ela faz muito ruim, velho. É louco, velho. Ó, tem chuvinha. Uh... Uh... Mais um entrando na aleatoriedade da pista Mais um dia, né? Só pra contar Esse vai fazer parte Mais um dia aleatório na pista do Prudentão Coisas que acontecem que você não vê Deixa eu ir caçua, deixa eu ir caçua Não, não, primeiro você vai com essa Se andar com a camisa você não vai dar conta Você quase morreu, né? Batei um buraco ali Ele encaixou a roda naquele buraco Ficava louca duas rodas naquele bagulho Mano do céu Você caiu essa aqui assim A parte da linha do corzinho Me cabalou O cara fica 5 anos sem andar de bicicleta Aí me vê o Betinho quase se matando Eu vou te ceder esse vídeo Eu vou gravar em câmera lenta que vai dar merda Não é gorã nele não De boa, tão calmo Até ele chegar Fui, você parece que tá meio largado dormindo na rua Que que tá acontecendo nesse cabelo aí, cara? Olha isso aí, cara É tipo você de barba O Hugo tá falando isso porque ele cortou o dele, tá? Só não tinha falado não Não vai pro lado da minha Não, pera, pera Iiiiiiii Não é mais o mesmo cara que a gente conhecia Não é sim Não, não é, velho Se fosse o cara que a gente... O que 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 tá acontecendo? Funciona o amortecedor aí pra nós, vamos ver Não, esse aí não funciona, não adianta Não Já deixei baixo Não, você vai com essa Não, mano, eu não vou conseguir andar com ela Ela não tá no meu ritmo Pega a luva aqui, fita Não, não, você vai com essa Você vai andar de rigidez Cadê a luva, mano? Tô, cadê ela? Vai se acostumando Será que você vai ser o mesmo cara que você foi? Será que você vai dar conta? Só tira meu relógio que é caro Para, rapaz Meu Deus do céu Esse aí tá 2,500, Gugu Plaga de semana Tá vindo da onde, pai? Hã? Tô por lá na Vila Romana, sem relógio Tô enjoado, rapaz Vai lá, dê um shortinho pra prima pintar A escrita até é meu nome, Pedro Ele pegou do mendigo Vai, filho, vai lá, vai lá Vai acabar a bateria, vai Vai parar o da rua aí, ó Pô, o cara não puxou um bobca Mano, não tem como, mano Ele vai morrer Ele vai no suicídio mesmo, não tem como, velho Nem andou na bicicleta, ele foi pra lá empurrando, mano Ele não sabe o quanto que é ruim Mano E você viu que a suspensão funciona? Um dedo Júlio por Deus, velho Se ele pular ele é brabo mesmo Porque ele não puxou um bobca com a bicicleta Pra saber como que é a pegada da bike, tá ligado? Ele é retardado Olha ele pensando Olha o Betinho pensando Olha a preocupação dele A outra dele tá desmontado lá em casa Betinho, vai ver se a sua engenharia tá boa mesmo Se ela aguenta a pancada Vai, cara Mas o seu capote não puxou um bobca com a bike dele Ele não vai pular, mano, não tem como É o Cadela Comenta aí, velho, será que vai, bicho? O Cadelinha vai pro ego Vai acabar a bateria da câmera e ele não vai pular esse negócio, bicho O moleque é bom Agora a dúvida é, o Tchiti Alain vai Carreiro? É Puxa um bobca com essa bicicleta Puxa um bobca com essa bicicleta Que você não relógio Onde eu vou parar, bicho? Olha a pisadinha de brabo dele Olha, filho Posso fazer numa passar-vergonha? Ah, o gudeu Ô, com rabinha na curva não O maior trampo fazer Cadê? Ele tá fazendo numa passar-vergonha? Não é, mano É que a visão aqui é meio escura, mano Ué? Não, vou sair daqui então Fih, vai lá e vem igual homem, fi Pera aí Você vai com a intenção? Não, você vai com essa Ah, não, bicho Não tem que ver Olha o cara aqui, ó E o guiapão? Mano, eu também Ué, você daí? É minha área aqui, Guilhu Cara, que toda vez que ele vem na pista, cara Ele causa discórdia aqui O cara fica dois anos sem andar E a hora que vem Vem causando discórdia Diz ele que mandou isso aqui Com a bicicleta rígida do Betinho O cara fazia muito tempo que não pegava numa bicicleta Olha a besta Você tá zoando o cara? Será que ele vai mandar o guiapão agora? Diz ele que vai mandar o guiapão Não, o moleque é nojento Vai mandar o guiapão pra nós ver? Vou no guiapinho primeiro O guiapinho tá quebrado Não tem opção Ah Guiapinho tá quebrado Não tem opção Não, pera aí Tô me aquecendo Olha isso aqui É aqui Você vai ver quando eu fechar o braço Tá ligando? Salve rapaziada Meu nome é Pedro Henrique do Nascimento Silva Sou conhecido Sou conhecido aqui por Cadelinha Comecei no Dormir em dez Quase oito anos depois Eu retorno A andar A brincar de bicicleta Porque foi algo que desde quando eu comecei a andar Desde quando eu comecei a brincar Eu nunca quis Nunca mais quis parar É a imperatividade que eu carrego Parece que eu desconto tudo na bicicleta E aquela sensação de emoção e adrenalina E... Hoje foi mais um dia aleatório E é isso aí rapaziada Agora eu vou fazer uma descidinha aqui De uma linha que eu tô treinando Que eu tô brincando E vamos lá Baikeiii Bora Bora Opa 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 Só embalo rapaziada Zeramos Pedalou Joga pro canto que achou Aqui ó Ah Quase Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mostrando um pouquinho do que a gente faz Quando não estamos pilotando uma bicicleta aqui na pista do Prudentão Se você quer ver mais conteúdo desse gênero Comenta aí galera O que vocês querem ver aqui no canal Que eu vou tentar trazer pra vocês E comenta aí o que vocês acharam desse modelo de vídeo Eu trazendo um pouquinho do que acontece aqui Quando não estamos pilotando uma bicicleta Comenta aí Quem sabe eu venha trazer mais vídeos desse gênero pra vocês Então já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Que logo mais Tem mais vídeos aqui na pista do Prudentão Pra vocês Falou Tchau 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 Tchau